Paulo chega a dizer, que ele está crucificado com Cristo, e por isso, já não é ele que vive, mas é o Senhor que vive nele, por quê? Ele explica, porque foi o Senhor, que se entregou por ele, e o amou, e Jesus, no evangelho de João, ele confirma isso quando ele diz, que ele deu a sua vida voluntariamente, ele afirma que ninguém tirou a vida dele, ele diz que ninguém obrigou Jesus a ir para a cruz, ninguém forçou Jesus a morrer na cruz do Calvário, mas ele voluntariamente se entregou, e por que ele fez isso? porque ele amou cada um de nós aqui nesta noite, porque ele amou toda a humanidade, de uma maneira que ninguém poderia amar, a ponto de se entregar por completo, a ponto de ir até a morte, para provar este amor, Romanos capítulo 8, versículo 5, Romanos 8, versículo 5, Paulo diz que Deus prova, Paulo diz que Deus prova, o seu amor para conosco, proves his love towards us, quando Cristo, morreu por nós, died for us, sendo nós ainda pecadores, us being sinners, ele não morreu, he didn't die, para salvo, for saved ones, for holy ones, não, ele morreu para pecadores, he died for sinners, e é o que nós éramos, and this is what we were, pobres, miseráveis pecadores, miserable, poor sinners, e quando alguém chega a esta conclusão, and someone gets to, que está nesta situação miserável, that they are in this miserable situation, totalmente alienado de Deus, totally alienated by God, from God, destituted from God's glory, without any eternal perspective, and he entrega a sua vida a Jesus, and they give themselves to Jesus, and Jesus enters and lives in them, it happens what Paul writes here, he is born again, he has a new perspective in life, he has a security that no one can question, because they don't live for themselves, but they live for the Lord himself, and they live for the Lord himself, praise be the name of Jesus, praise be the name of Jesus,